Que vestido lindo! Ah, esse aqui eu amei ele, adorei! Esse aqui eu queria ter ele! Ué! Quem será? Ah, que lindo! Uma máquina de costura! Agora eu já posso ter o meu próprio ateliê! Agora eu tenho que arrumar meu ateliê correndo pra eu começar a trabalhar. Já tá na hora! Ai, que fofinha! Tudo pronto para o meu primeiro dia de trabalho! Ué, filha, brincando de costureira? Brincando não, papai! Trabalhando! Olha aqui o cartaz! Ateliê de costura! Maria e Clara! E se você quiser alguma coisa, estamos em oferta! Muito bem, filha! Gostei de ver! E sabe de uma coisa que eu acho que você pode me ajudar? Eu tô precisando de um pijama pra ir numa festa com a sua mãe! A gente vai numa festa com pijama, ó! E eu não tenho nem um pijama adequado! Será que você pode me ajudar, filha? Papai, você veio ao lugar certo! É claro que eu vou te ajudar! Vem cá, que eu já vou começar a tirar suas medidas! bem, sozinho! Bem, vamos lá! Bem, hum! Tudo certo Papai, senta bem aqui Que já já o seu pijama tá pronto Tá bom? Ufa Ainda bem que acabei Papai, pode vir Que tá, seu pijama Maria Clara, eu queria um pijama Filha, não era uma camisola Tá horrível Ai meu Deus Papai Aonde foi que eu errei Mas calma, calma que agora vai dar tudo certo Vou fazer agora um de calça pra você Ufa Até que enfim acabei Mas esse aqui eu tenho certeza Que ele vai amar É tão peludinho Papai Papai, acabei Aqui papai, seu pijama Realmente filha, é muito bonito o pijama Vai ficar perfeito, mas na sua mãe e em mim não né filha Realmente papai Não ficou bom de você Eu não vou poder te avisar Eu não sou uma boa costureira Calma filha, calma Não precisa chorar Vamos dar um jeito nisso Nós dois Prontinho filha, agora eu vou lá vestir Ver se ficou legal Maria Clara Que pijama lindo papai Adorei E vocês galerinha, gostaram do pijama? Beijo, beijo Bye, bye Bye